Seguinte, amigos, Ultimate Chicken Horse. Que legal, né? Jogo maravilhoso. Alguém viu o que aconteceu no mapa ou não? Eu vi, eu vi. Não comenta. Quem viu não comenta. Quem viu não comenta. Quem viu não comenta. Quem viu não comenta. Esse é um mapa incrível pra isso. Obrigado. Que eu escolhi. É. Eu também. Mentira. Pera, o João caiu. O João caiu. O Caí. Meu Deus, o João morreu. Eu morri não, eu ganhei. O João morreu. Eu ganhei? Amanda. Calma. Amanda. Oi. Tu vai cair, Amanda. Eu não. Não, mas se cair, não tem onde morrer aqui. Tipo, não tem espinhos, nada não, né? Pai, então? Cai ali. Ele já caiu, no caso, né? Pulo lá. Aê. Tu e o daí eu morrer. Tu e o daí eu morreram. Tu e o daí eu morreram. Não, ele ganhou, ganhou. Cara, roubaram. Roubarão, roubarão. Eu não, eu ganhei e caí depois. Mas eu não entendi. O que é que tá acontecendo? Nada, nada, nada. Tá tudo normal. Ah, não. Não, se esforça aí, aí agora. E é importante, tipo, quem tá, entendeu? Mas é isso mesmo. Não, não, não. Presta atenção na gente. Ela não viu mesmo, tipo. Ah, o pulo é infinito? Não, não. Tô, foi devagarzinho. Morreu! Eu não vi o fogo. Yes! Eu não vi o fogo, cara. Só vamos. Só vamos. Mano do céu. Eu achei que era só double jump, tá ligado? Aí eu tava dando... Sim, double jumps. Ah, velho. Mas aí vai ficar muito fácil. Qual a graça? Sim, a gente te viu. Você perdeu. Cada vez... É, tu acabou de morrer, tá ligado? Ah, mas é... É... Calma, galera. Calma, galera. Pra mim, isso aí é papo. Aqui acabou, família. Cadinho, hein? Uh! Cada vez vai ficar mais difícil, tá ligado? É. Porque se todo mundo ganha, o jogo coloca armadilhas pra gente, entendeu? Uhum. É agora, família. Esse aqui. Eita, plantinha. Eu achei que tinham pega-plantinha. Eu ia pegar ela. Essa plantinha aqui, Laura? Agora vai ficar pegado. Tá. Passável. Easy, easy, easy. Tá passável, tá passável. A gente não tem que morrer ainda. Não? Tô bem. Eu tô morto. Vivo, vivo, vivo. Tranquilo, tá passável. Todo mundo passando ainda. Por enquanto, por enquanto. Você sabe que um malu não vai dar, né? Ih, é esse aqui. Eu peguei o quê? Eita. Ih, galera. Começou agora, então? Ai, agora começou muito, tá? Tem um ali de Revev Game. Puta. O quê? Não! Eu tinha... Eu relei na bandeira. Não! Não se atreva. Boa, boa, boa. É o relei no pêndulo, cara. Cara, eu relei na bandeira e não contou. Ih, ninguém ganhou, mano. E agora só vai ficar mais e mais difícil. Não, depende. Agora vai vir algumas coisas pra explodir. Não veio. Não veio. Explodir. Caraca. Mano, mais uma besta? Mais duas bestas? Vocês são malucos, cara. São os bestas. Vocês são bestas. Acabou. Bora, vai. Confio em vocês, galera. Não! Ah, peguei no fogo. E aí, como é que estamos? Ô, João, para, cara. Para, João, para. Você suja, cara. Fica enrolando ali pra passar essa vergonha. Esse papelão... Não, não. É porque eu me concentro melhor, entendeu? Esse papelão aí, cara. Ele fica esperando pra ver se alguém vai ganhar. É, não. Que caminho essa pessoa fez. Mano, vocês têm uma visão ruim de mim, tá ligado? Falta alguém aí pegar. Quando tem colisão, ele não espera, né? É verdade. Já sem colisão, eu sou triste. Aí eu dou uma certa emoção, entendeu? Ah, mas aí, né, amor? Ele sempre espera. Agora tá passável. Ah, agora tá. Agora tá fácil. Inclusive. Ah, eu perguntei. É, gritaram. É, agora tá fácil. Ué, gritou nóis. O sonho que sonhei. E é a moeda. Ladrão, ladrão, ladrão. Mano, eu vou depois, porque se eu vejo 30 pessoas pulando no mesmo mapa com 30 coisas fazendo na minha frente, eu vou endoidar. Ih, mas pra que que pegou isso? É, o que eu queria. É um bom argumento. Muito obrigado. O cara vai acabar o mapa. Não, é que mapa? Vamos lá. É, meu negócio. Agora que eu vi, véi. Nossa senhora. Ó, me passou. E aí? Meu irmão, eu vou, eu... O João Vitor, por que tá daqui? Tô esperando a Manda aí, que todo mundo quiser ir ruxar, vai tá? Não, eu vou depois. Aê! Sonho que sonhei. Ué, eu sou caixinha. Eu sou caixinha. Eu sou caixinha. Ah, não. Que pena. Eita. Passei, finalmente, mano. Foi difícil. Foi o alfim, agora que eu vi o alfim do outro lado. Tá difícil isso aqui. Frango frito. Beleza. Como é que eu faço isso aqui? O que eu posso fazer pra melhorar pra minha passagem? Isso aqui. Ó, facilitei pra vocês, né, galera? Deixa eu ver. Facilitei. Ah, é, João? Morri. A primeira vez que ele vai antes de alguém. Você viu, mano? Você entendeu agora, meu ponto? Ah, não. Eu morri pra minha própria armadilha. Tá vendo? Eu falei, Alvin. Eu vou antes, olha o que acontece comigo. O mundo é muito difícil comigo, tá? O mundo não perdoa. Antes, antes, tu não foi, tá ligado? Foi mais ou menos. Meio antes. O leão tá com o azarão. Esse leão está aqui sozinho, ele faz história, hein? É o azarão. Azarão e não dirão nada. Cara, tá, acabou um lado do mapa, né? Mas tem que acabar com o ladinho que vocês estão indo ali. Deixa eu pensar. Tá, o início continua igual. Você tem que ligar nessa mão da esquerda. Ai, inflita. Tamo junto. Ihu, frango frito. Ué, mas você tá querendo ir pra onde? Tô pensando. Ei, vai pra ali. Morri! Meu Deus! Nossa. É, eu penso. Quantos morreram? Ah, mano, eu morrer. Passei. O leão ganhou, o alvo ganhou. Opa! Cara, é a próxima. É a próxima, hein? É agora, cara. O jogo é agora. Chegando, tá chegando. Right now. Right now. A emoção vem agora. Passagens estão sendo fechadas. Postas estão sendo criadas. E a mãe está criando a própria derrota dela. Nem vende, eu botei. Não, eu fiquei imadinho. Eu virei são luizos. Ai, devorou pra descer. É o leão! É o leão! Tudo depende de um fato. Esse pequeno aqui por onde eu passei. Sucumba, João, sucumba, João, sucumba, João, sucumba, João. Apereça, apereça, João. Sucumba, apereça, sucumba. Eu vou ouvir. Caia, caia, caia. Caia, caia por terra, João. Caia por terra. Vai ficar aí batendo a cabeça, clicando embaixo. Caia por terra, caia por terra, João. Caia por terra. Jamais! Mas eu acho que o leão ganhou. Não, eu ganhei não. Ganhou foi nada. Caraca! Passei perdido. O macaquinho ultimate, meus amigos. Ele. Eu não sei como passei pra ele, mas eu passei. Eu ganharia se eu tivesse perdido. Nossa! Aí você mandou uma sabedoria transcendente aí. Agora vamos colocar uma coisa aqui. Vamos lá, galera. Agora no vulcão. Mais tranquilo, né? É? É barato. Eu já vou começar os preparativos aqui, tá ligado? Pra criar emoção? Começar. Sem muita emoção. Amanda, você não fala um negócio desse. Aqui assim. Ah, isso aí dá. A primeira rodada, velho. A primeira. Começa tranquilo. Amanda quase tocou na lava ali pra ajudar a gente aqui, né? Parece que eu sou o surfista prateado. Só no skate, o homem. É agora. Começou eu. A bestinha já foi. Chalebral. Essa caixinha aqui. Não, Amanda. Você não consegue passar a água pra ir, não. Amanda não vai dar. Calma, velho. Tá nervoso? Mesmo que nada. Não. Eu caí, velho. Ai, ai. O timing, João. O timing. Não posso botar. Acredite no timing. O poder do timing, João. O que? Se você quiser, no seu tempo. Eu não corri. Eu não corri. Não dá, cara. É, velho. É muito pouco o tempo. Eu acho que dá. Vamos deixar assim, não mexe. Aquele negócio da mãe atrapalhou. Vamos deixar assim. Ah, sim, sim, sim. Mas, em sério, se não tivesse isso aqui, ó. Não, não, não. Posso até. Não, não. Tem que ter, tá ligado? Tem que ter. Pronto, agora dá, ainda dá. Tem um negocinho ali. Oi. Oi. A fila aqui tá muito grande. Quem vai, hein? Quem vai? Ai, ai. Ai, eu não vi o negocinho. Ó, vim aí. Faltou oito. E aí, mano? Ah, eu tô sentado. Pode ir, pode ir, amigão. Pode ir, amigão. Pode ir. Tá bom. Na próxima eu vou. Calma aí. Tem que esperar o próximo dele. Tá. Eu ia descer ou vou. Ô. Tu... Tu falei, eu falei que eu ia descer, né? Daí, tu tipo... Olha onde eu tô. Não, agora é pra ficar aí. Mantém aí, mantém aí, mantém aí. Vou manter, vou manter, vou manter. Vou manter, vou manter. Ele vai morrer por esmagamento, tá ligado? Uh, o homem. O homem foi, o homem foi. Lava, 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 lava. Ui, pegou. O que vai dar não, meu dia? Cadê meu pra trás? Vem o seu pé. Meu pé dele. Não. Falei que dá. Ah, mas você tirou o negócio, né? Não, aí então. Aí, eu vou é. Aquele L tá atrapalhando ali. Então, mas não dava, tá ligado? Agora dá. Gente, camadas, tá ligado? Desbubi, 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 desbubi. O cara é muito chato, né, velho? Ó, agora ficou difícil, tá? Agora eu não sei se dá mais, não. Tá de boa, tá de boa. Não, dá pra mostrar ali. Então, vamo ver, vamo ver então. Sai, vai de mim pro lado. Eu tava na tua frente, quem tava te comando era eu. Não, mas dá pra os dois se empuando, né? Tá de boa, né? Tá de boa, tá de boa. Eu tava na frente dela, ela ia. Eu que empu, eu, eu. E você tava atrás. Ai, quase. Demorei. Não tava. Pode ir, óbvio. Memo, tava os dois iguais, mesmo. É dois monitores, é visão diferente, tanto faz. O jogo é online. Tava os dois batendo um no outro. Tem como calcular. Pô, na minha visão, o meu tá vivo. Olha, pra mim, na minha visão, ele tá ganhando a fase ainda. Tô ganhando. Oló. Ixi. Meu amigo. Dá pra passar. Ah, agora vai dar mesmo. Agora, agora vai dar. Agora eu tenho certeza. Isso aqui vai ajudar, hein, galera. Eu tenho fé. Rapaz. Ixi, gente, facilitaram demais, tá ligado? Não era pra tanto também. Porque agora é meio que é só irredo. Nem me liguei, nem me liguei do foguete aqui, mano. É assim, nossa, fez total diferença. Foguetinho, 10 pontos, imagina. Caraca. Ia ser, ei. Voltamos pra ele. Diferente, hein. Vou dar um time pra vocês aqui, tá? Aqui, ó. Na maldade. Pronto. É, a gente colocou umas flechinhas legais ali. Ah, não. Tem um aqui embaixo de novo, cara. Mano, você tem que parar com isso aí, tá ligado? Ó, Léo passou. Passei, passei. Passei, passei fome. Ai! Ah! Caia por terra, João! Jamais! Quem sabe muito? Não. A mano morreu, eu nem vim. A mano morrendo. Tu me... Eu fui subindo e durou a minha cabeça, não consegui. O que tá acontecendo, mano? Acho que tá dando a minha capacidade, tá ligado? Vou dar uma cancela aqui. Cancelar. Não! Tá ligado? Não gostei, não gostei. Faz dois, pô. Ah! Oxê! Oxê! Assim, ó. A minha tela não tinha nada ali, tá ligado? E aí, mano? Que ideia é esse começo aqui, hein? Vai, para, para, vai. Ah, não! É, é o mesmo problema. Laguei ali, laguei ali, laguei ali. Mas dá pra passar? Pô, tem um pequeno gap que dá pra passar. Amanda... Ui! Era só fazer isso. Nossa. Ih, já era, família. Calma. Não! Que acabou, família. Cara, é muita flechinha. Eu! Eu! O pai da inveja! Vou usar meus poderes na Amanda Vendrame pra sucumbir pra aquela flecha que ela tomou. Ela tomou, ela tomou! Ela tomou aqui também! Ela pulou! Ei, ei, ei! Na minha tela, ela tomou duas flechadas. Na moral, aqui ela usou uma flecha de plataforma, tá ligado? Não, meu monitor é igual ao seu, meu monitor é igual ao seu. Vocês estão na mesma casa. É, a gente está usando o mesmo monitor aqui. Meu Deus! Da mesma forma, não vai. Aquilo ali vai dar ruim. Aquela flecha de... Para de filmar, velho. Ô, mas o que que me matou? Eu nem sei, mano. Eu não sei. Oxi! Replay, replay, editor. Não aconteceu nada ali. Meu boneco só falou, não quero. Não vou. Ai! Bom! Cara... Fiz 36 cálculos. Não calculei a ventoinha. Cara, fiz 36. O João tá tão perto de ganhar esse sujo, esse horrível, esse horripilante. Esse tenebroso. É, bem assim. Pronto, liberei mapa. É pra ganhar. Obrigado. Óbvio, tá aqui, né? Vou lembrar uma pra perder. Quem que faz isso? Eu. Vamos jogar um Trick Towers aqui, ó. Dá pra encaixar essas peças assim, ó. Boa, mano. Ficou tão belo. O João, todo mundo passa, hein? Todo mundo ganha. Não é perder. Espera, né? Não. Não, não. Léo, tu morreu aonde, Léo? Aí, tá flash. A flecha, cara. Calma, manfro do bolseiro. O Guilherme volta. Ah, o João ganhou. Esse trapaceiro. Léo no Pix. É o mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Me gostem do seu like aí embaixo. Fiquem muito pro canal. Valeu, galera. Beijos. Até mais. Fui.